Música 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 O que é isso? O que é isso? Opa-se na gira de pa' mok ke razi Opa-se mok ke mok ke markan Opa-se-cola saanun ke marcan Opa-se-cola saanun ke marcan Se-guha-se-gha-de-sa-dago-mes na bayma E-bale-ra-shabbargish marah E-bale-ra-shabbargish marah E-bale-twa-de-num-parginah adina-se-tai-man E-bale-ra-shabbargish marah E-bale-ra-shabbargish marah E-bale-ra-shabbargish marah O que é isso? Obrigado.